Salve rapaziadinha, oiê pessoal e pessoal hoje de Facecam estamos aqui eu e a Itjubis mano a primeira vez que a Itjubis tá aparecendo de Facecam eu apareço poucas vezes aqui mas às vezes eu apareço né é isso aí e agora vamos ver se vocês gostaram bastante deixa o like aí beleza deixa o like aí fala assim traz mais Facecam que a gente traz mais Facecam beleza é isso aí galera comenta aqui embaixo que eu acho que eu apareço mais vezes em é isso mesmo e passem no canal da Itjubis que tá na descrição ela também tá gravando beleza então vocês não podem perder em pessoal é isso aí galera e aí deles quais são as novidades de hoje novidades quentíssimas pessoal é spoiler referente a uma nova atualização que é uma mega atualização que está aí por vir em nossa tô ansiosa em 0 pega atualização pessoal todo mundo já viu que já teve os hambúrgueres aqui ó vamos lá na escola vamos lá na escola agora agora lá bora na escola porque já teve atualização e os hambúrgueres estão voando 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 como assim você não viu ainda eu não vi eu vou ver a primeira vez é pois é ó se você for aqui na escola você vai ver os hambúrgueres aqui ó voando eita tem um aqui voando aqui ó aí aqui atrás o que aconteceu tá voando tá tudo voando deu a louca aqui no PKXD e a gente precisa resolver esse problema sabia esse mistério aí hein tá difícil sério a gente precisa resolver esse mistério pessoal e eu já recebi uma bomba uma bomba uma bomba uma bomba que eu vou contar para vocês agora aí pessoal o que sério vou contar mano o pessoal dos creators né que aqui ajuda o pessoal do PKXD que ajuda os creators somos nós youtubers Tik Toks instagramers acho que é instagramers que fala então eles ajudam bastante a gente e eles enviam um spoiler para gente e agora eu vou ler para vocês e a gente vai comentar o que será que é isso e vocês deixem aí no comentário o que vocês acham também que pode ser esse spoiler beleza vamos lá vai ler aí que eu tô curiosa tá bora aqui vou abrir ó ó um grande problema olá Iago Fidelis os resultados da análise do hambúrguer chegaram o cientista encontrou partículas de raio e fogo na composição do alface muito esquisito você não acha muito alface com raio e fogo fogo também é e raio e raio estranho muito estranho mas espera aí não acabou deixa eu comentar para vocês ó ainda mais esquisito foi o que ele me disse na sequência parece que temos um grande problema e precisaremos da ajuda de todos os habitantes do universo para resolvê-lo eita pois é vai ter todo mundo ajudar em todo mundo vai ajudar eu não sei como a gente ainda não sabe como mas é isso ó e o cientista enviou resultados para o admin está trabalhando em uma nova solução e em breve teremos novidades novidades nossa já que vamos vamos desvendar esse mistério aí eu não sei mas eu sei que a gente vai precisar fazer alguma coisa muito louca e o que que você acha que é junto você sabe você sabe você sabe mais ou menos tem um palpite é olha eu chuto que pode ser um minigame com hambúrguer o resto eu não sei né porque aí entrou raio entrou fogo realmente eu acho que tem a ver com o minigame porque da outra vez que eles precisaram da ajuda da gente é teve um minigame teve um minigame muito da hora mesmo e aí o pessoal teve que ajudar tipo se a gente completasse o minigame todo mundo fizesse no tempo aquele minigame desbloqueava alguma coisa e pode ser eu acho que vai ter algum minigame sim para todo mundo participar e por atingir tal meta a gente ganha alguma coisa é verdade e aí eu acho que esse minigame tem a ver com raio e fogo e tem hambúrguer e coisas que flutuam e coisas que flutuam será que vai ser o melhor minigame do pkxd é sério mas ó vou fazer o seguinte vou fazer o seguinte eu vou pegar o petzinho aqui para me ajudar e também para mim completar uma figurinha que eu tô muito querendo completar ó cadê ó faltar um apenas um acertar uma contagem na no desfile dos pets e a gente vai conseguir aí pegar mais uma figurinha pessoal que eu tô tentando pegar todas tá tá meio complicado mas eu tô tentando nossa tô me esforçando bastante para pegar todas as figurinhas aí para vocês beleza e você tem bastante né fidelis nossa eu já tenho bastante figurinhas velho deixa eu entrar aqui na pede para frente para mim ver quantas figurinhas eu tenho e algumas que são muito difíceis né mas é verdade cadê ó e aquilo dá para ver e vamos ter que jogar primeiro vou ter que jogar a gente já vê mais só um zinha e a gente já completa mas voltando ao assunto pessoal eu acho também que pelo que eu vi o pessoal falou que pode ter novas armaduras eu acho difícil eu acho difícil mas quem sabe né o armaduras de raio e fogo vou ver vou cortar os porquinhos um dois o que eu ver nós três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis 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 porquinhos tem que ter acabado não acabou foram dezesseis e enterrou apertou sem querer errou foi para 17 não foi certo olha acho que foi depois do tempo acho que foi depois do tempo vai bora lá eu já coletei aqui já vou pegar minha figurinha pessoal olá olho de águia já ganhou vou pegar uma figurinha olho de águia bora eu quero dar banho também do arco-íris o meu pet quer água é então eu também vou dar banho dele porque aí a gente consegue falar um pouquinho mais sobre essa nova mega atualização já tivemos spoiler que vai ser uma atualização incrível atualização muito top mesmo pessoal falaram que vai ser uma mega atualização se duvidar aí maior de todas se duvidar pode vir a maior atualização de todas a que eu mais gostei de todas eu acho que foi a do do natal aí também gostei para caramba do natal viu eu gostava muito daqueles patins assim ó que você ia bem rapidão nosso era bem legal a decoração tava muito bonita também né é eu achei que demorou muito para eles tirarem a atualização mas tá válido eu acho que eu acho que tá legal acho que quando ele não tá legal não foi incrível foi incrível só que não pode ficar muito tempo sem atualização porque senão nossa a gente fica assim fica sem saber o que fazer né ansioso e ansioso é isso mesmo mano e eu tô quase completando esse petzinho aqui eu também passando por nível 5 porque também tem uma figurinha bem legal que eu quero desbloquear que é uma figurinha de de passar de níveis os pets antes hum entendi ó ganhei ganhei o pôster ó olhos de águia a sete ocultais em 100 turnos de filhos do desfile e ganhou alguém o pôster caraca esses postos que se mexe são muito muito legais fazem toda a diferença com certeza e o que que você acha mais dessa atualização aí olha fidelis vou falar falar para você que eu não sei o que esperar foi muita informação assim hambúrguer com raio com fogo é realmente eu acho que não sei ó falou que o mundo vai ser dividido então pode ser verdade nossa falou que o mundo vai ser dividido e a gente tá perdidinho só esperando essa atualização que foi confirmada para o final desse mês então pessoal vocês não podem esquecer de deixar o like aí se inscrever no canal e ativar o sininho que é muito importante mesmo porque assim que tiver novidades eu e a gente jubis vai trazer novidade para vocês beleza então comente aí embaixo também o que que vocês acham que deve ser essa atualização aí que tem a ver com raio-fogo alface vocês que já tiram outros vídeos e tem alguma teoria comente aí embaixo quem sabe a gente pode trazer aí para vocês vocês né é isso aí galera comenta aqui embaixo a teoria de vocês que a gente vai dar um like é isso mesmo então pessoal eu tô indo nessa aí também também vamos lá tchau pessoal até a próxima